A presença do Espírito Santo nesse lugar, aleluia! Glória a Deus, santo é teu nome! Eu vou deixar só um versículozinho pra meditação da igreja Ô glória! Eu só podia sair e me levantar que eu já enchi no vaso É azeite novo e óbvio velho, aleluia! Eu só vou falar em Mateus 20, 27, versículo 32 Aleluia! Não se confundem, né irmãos? A palavra diz assim Enquanto saíram e encontravam um homem de Simeão Chamado Simeão A quem constrangeram a levar a sua cruz Aleluia! Irmãos, amados Esse homem de Simeão, Simeão Ele é pouco mencionado na Bíblia Mas vamos voltar um pouco aquele tempo Era o sábado de Páscoa, aleluia! E aquele homem, Simeão, Simeão Era um trabalhador rural, um homem simples E que ele tava indo pra uma festa Pra uma festa de judeus Para adorar na Páscoa, aleluia! E como dizia naquela época Jesus Os irmãos se preparavam Naquele dia E colocavam a sua melhor roupa Porque era a Páscoa E a Páscoa para os judeus tinha significado muito forte Aleluia! E eles portavam aquela veste branca E iam caminhando, caminhando Para ir entregar o que? A sua melhor oferta no altar Aleluia! Era aquele dia Era sábado de Páscoa Ele botou as suas vestes brancas E no meio de um caminho Os judeus tinham a mania De matar o cordeiro E asferiu sangue Como imolação Como sacrifício E todo judeu que tinha aquela marca Do sangue Que seja uma gota Uma gotinha Já voltava feliz pra casa Porque sabia que seu sacrifício Foi levado no templo E Deus tinha recebido Mas o que aconteceu com Simeão O Simeão Da cidade de Sirene Naquele momento Como diz a palavra Ele foi constrangido Porque o mestre O mestre Jesus Ele estava Amém Ele estava na cruz Segurando a sua cruz No meio do caminho E de repente Ele caiu Os soldados romanos O constrangiam A levar A ajudar Aquela cruz Como Simão Simeão Ele olhou Para os olhos De Jesus Ele viu O maior sacrifício Ele viu Que ele não precisava Apenas De uma gota Do sangue Que ele vinha Buscar Ele vinha Buscar Ele já estava Carregando Ele já estava Sujando As suas mãos Com aquele sangue Carregido De calvário E aquele homem Trouxe salvação Para a sua família Para o seu local Porque ele não era Daquele lugar E naquele dia Ele viu O sacrifício Vivo Verdadeiro Que foi Jesus Esse é o maior sacrifício Na cruz Que nós temos Ter Esse é o verdadeiro Sangue Asperdito É o sangue Da cruz de Jesus E aquele homem Mesmo sendo Constrangido Indo para uma festa Ele não imaginava Que aquele sacrifício Da cruz Era aquela festa E que a partir Daquele momento Tudo ia se mudar Que eu e você Teríamos a salvação De Jesus Cristo Graças a ele Que se crucificava E leva essa mensagem Que às vezes Você quer uma gota Uma gota Do sangue de Jesus E ele está lá Pegando a sua casa Botando o seu sangue E carnezinho Nos umbrais Evitando Lispando Jesus Curando Eu quero que você Chegue a essa palavra Em nome de Jesus Graças a minha comunidade